Bom dia pessoal, passando aqui rapidinho só para mostrar aqui a flor, a flor da graviola. Olha aí, e um detalhe, ela está na alporquia. Eu fiz uma alporquia aqui, nesse pé de graviola, e ela está florescendo lá em cima. Vamos ver se vai dar certo essa alporquia aqui, já teve uma florzinha lá em cima, e um detalhe aqui, ela está em um vaso, em um balde de 60 litros, aqui é o tronco do pé de graviola. Ela já teve outras flores, aqui tem botãozinho vindo, deixa eu ver se eu foco aqui. Aqui tem botãozinho vindo, mas por enquanto só botões e flores. Ainda não colhi nenhum fruto daqui não. Vou botar aqui. Olha aí pessoal, o tamanho dessa jabuticaba. Passou a noite chovendo ontem. E... Está tudo molhando aqui. Olha aqui. Olha, jabuticaba é em vaso, hein? Olha aí, se você tiver um espacozinho aí, na sua casa, no seu quintal, aonde pega um solzinho, você pode pôr a jabuticaba no vaso, e com certeza ela vai para frente. Olha aí. Olha. Jabuticaba no vaso, hein? Eu já andei tirando umas aqui, por isso que está pouquinho. Mas essa aqui é muito interessante. Olha o tamanho dessa jabuticaba. Coisa linda. Pessoal, se vocês gostaram do meu vídeo aí, se inscreva no nosso canal, deixa o like, aciona o sininho lá, vai ter a opção todos, clica na opção todos, de primeira mão, vocês vão receber os nossos vídeos. Olha aí. Um vaso. Um vaso aí de uns 40 litros, mais ou menos. 30. Olha que coisa linda. E ela não para de botar, ó. Você está vendo essas jabuticabas aí, já todas maduras, já. E olha, olha essa aqui, a flor. Deixa eu ver se eu foco aqui. Jabuticaba pequenininha. Olha, isso aqui tudo é a floração da jabuticaba. Olha ali, ó. Jabuticaba pequenininha. Deixa eu pôr a mão aqui para ficar melhor. Olha. Olha isso aqui. Ó. Não é desculpa dizer que tem vontade de plantar um pé de jabuticaba. e não tem como, porque eu não tenho terra, espaço no terra, no chão. Pode pôr num vaso. Se vocês... Eu moro perto de uma rua aqui que passa bastante carro. E faz muito barulho. E os meus vídeos eu não... Não estou editando, não estou fazendo cortes. Então, às vezes, eu tenho que dar uma pausa aí. Então, se vocês tiverem um balde de 60 litros, e tiver um lugarzinho ali para... Não está precisando movimentar, porque ele vai ficar muito pesado. Então, vocês põem num balde de 60 litros, e vocês vão ver o resultado. Aí é só adubando. Olha. Vocês vão ter esse resultado aqui. Coisa linda. Olha aí. A barulhada dos carros. Vai ser assim mesmo. Vai ser sem corte. Pessoal, desde já eu agradeço vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Se vocês gostaram... Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, deixe um like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho lá, clica na opção todos, vocês vão receber de primeiros nossos vídeos, tá bom? Que Deus o Eterno esteja sempre debaixo das bênçãos do Eterno. O Eterno sempre esteja protegendo a vida de vocês, guardando a família de vocês. Que Deus abençoe. Amém? Muito obrigado mesmo, tá?